A candidata Rafaela Dantas. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Nilson. Bom dia, Matheus. Parabenizar mais uma vez por essa iniciativa da Rádio Brasil em estar divulgando o processo de escolha dos candidatos ao Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Oeste. Você vem aí para a sua quarta candidatura à frente do Conselho. Então, o que te levou a tentar a reeleição à frente do Conselho Tutelar? É, como eu já venho dizendo há um bom tempo, né? Estar como Conselheira Tutelar vai muito além de um trabalho, é um ato de amor, não pode ser visto só por uma renda mensal. Porque nós que já atuamos nessa área e defendemos os direitos da criança e do adolescente, entendemos que eles são sujeitos de direito, pessoas em desenvolvimento, que têm a proteção integral, prioridade absoluta, primazia nos atendimentos, princípios constitucionais garantidos, como o melhor interesse da criança e do adolescente, mas também nós não podemos esquecer que tudo isso norteia também os seus deveres. Criança e adolescente, além de direitos, eles também têm os deveres, né? E aí o Conselheiro tem que estar bem fundamentado para as decisões, porque isso pode refletir tanto no presente de uma criança e um adolescente como no futuro. Então, uma decisão infundada, ilegal, pode acarretar diversos danos na vida da criança e do adolescente, né? Porque envolve direitos à saúde, à vida, à educação, convivência familiar e comunitária, dentro da sociedade. Então, a gente não pode esquecer que tudo isso está previsto em lei e que tem que ser aplicado, requisitado, garantido da melhor forma possível à criança e adolescente, não esquecendo também que ele está inserido dentro de uma família. Então, todo esse contexto envolve ele dentro do seio familiar. E uma da garantia dele fundamental é estar envolvido com a família, estar sendo promovido dentro da família. Perfeito. Agora, além de conselheira, você atua em alguma outra área? Você é de qual região, qual bairro aqui de Santa Bárbara, Rafaela? Eu estou residindo há apenas quase um ano aqui na região de São Marino. Sim. Mas eu sempre fui aqui da região central, porém estou gostando muito da minha área. A atuação que eu tenho bastante no Conselho Petalarte sempre foi na Zona Leste, porque é sempre contrário, né? Da onde a gente mora, embora somos só cinco conselheiros e atendemos a cidade inteira também. A cidade toda, né? Sim, a cidade toda. Perfeito. E você faz alguns trabalhos aí em comunidades? Como que é? Sim, eu já desenvolvo há 19 anos, trabalho com adolescentes na minha igreja, Assembleia de Deus Madureira, do meu pastor-presidente, pastor Paulo e Luiz Cardoso. E desde então, a gente criou esse amor à obra, a trabalhar com eles, e refletindo assim, consequentemente, ao Conselho Tutelar. Se reeleita, qual é o primeiro passo? Então, se reeleita, eu pretendo dar continuidade ao meu trabalho, né? Que é garantir a criança e o adolescente estar dentro, ser fortalecida dentro do seio familiar, trabalhar fortemente em relação aos direitos da vida, essas discussões polêmicas que estão acontecendo aí, referente ao direito à vida contra o aborto, contra a liberação da droga, e contra a visita íntima na Fundação Casa. Porque não tem como nós sermos conselheiros e permitir tudo isso, essas atrocidades que estão sendo discutidas aí no governo. Vamos lá, chama então, convide os munícipes, a população, a irem às urnas no próximo domingo. Suas considerações finais, Rafaela Dantas? Galera, dia 1º de outubro, domingo agora, vamos exercer nossa cidadania, procure uma escola de referência, vote número 26, Rafaela Dantas, para dar continuidade ao trabalho e garantia de direitos da criança e adolescente do nosso município. Muito obrigada. Obrigado e boa sorte para você. Obrigada. Uma boa caminhada aí. Obrigada, viu?